Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael e como vocês podem perceber o cenário está um pouco diferente, né? É que nessa temporada o Explica em Casa e hoje nós vamos falar sobre um assunto super legal, que é como recuperar um cliente perdido. Vamos lá? Alguns estudos dizem que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter o atual. Mas e quando esse cliente vai embora? Será que não tem mais jeito? Será que não tem como recuperá-lo? Com o avanço da tecnologia e a facilidade de algumas soluções, mais empresas estão tendo acesso à praticidade do mercado. E isso aumenta a competitividade. E quem ganha com isso é o consumidor, que passa a ter várias opções caso ele queira trocar o fornecedor. E aí eu te pergunto, como fazer para sobreviver em um mercado onde a concorrência é grande e o diferencial já não é tão mais essencial quanto antes? Nesse episódio eu vou te dar algumas dicas de como trazer os clientes antigos de volta e como manter os atuais. Por isso tome nota para colocar tudo em prática. Dica 1. Monitore sua base. O primeiro passo é você identificar aonde esse cliente foi decepcionado. Ou seja, em qual momento da jornada o cliente não ficou satisfeito com o seu serviço ou produto e decidiu trocar de fornecedor. Se você trabalha com vendas recorrentes, é importante você entender o comportamento do seu consumidor. Observe se nos meses anteriores ao cancelamento, veja se teve algum tipo de reclamação, alguma sinalização do cliente que ele não estava satisfeito com a tua solução. Se você não tem o controle da sua base, fica aí a lição de casa. É extremamente importante você entender os hábitos de consumo dos seus clientes, para que você consiga tomar ações mais precisas e assertivas quando precisar entrar em contato com esse cliente novamente. Dica 2. Reconquiste com estratégia. Agora que você já analisou sua base e viu o perfil dos seus clientes, é hora de pensar na melhor estratégia para poder recuperá-los. Observe em seu histórico quais foram os clientes que acabaram saindo da sua base ou deixando de comprar sem um motivo aparente. Esses provavelmente são os mais fáceis de você recuperar. Agora, os que deixaram de comprar ou deixaram de usar os seus serviços, por algum motivo, por alguma reclamação, esse você precisa tratar com mais calma. Você precisa analisar para tomar a melhor estratégia na hora de entrar em contato com ele novamente. Examine se realmente vale a pena reconquistar esse cliente. Leve em consideração o ticket médio gasto, o tempo de permanência e os hábitos de consumo. Para facilitar, eu sugiro que você faça um fluxo ou crie um funil. Separe por motivos e tempo de permanência conforme os critérios que nós usamos anteriormente. Dica 3. Se relacione com seus clientes. O fato de um cliente não estar mais na sua base, isso não quer dizer que ele deixou de existir. Por isso é muito importante você ter um canal aberto de relacionamento com ex-clientes. Mandar mensagens sazonais em datas comemorativas, além de ser uma forma de você demonstrar interesse por esse cliente, é uma excelente oportunidade de você iniciar uma conversa para uma possível nova venda. Mas não são só em datas sazonais que podemos entrar em contato com esses clientes. Se você tiver algum assunto relacionado ao segmento, dicas de uso, novos produtos e até ofertas, esses são excelentes motivos que você pode usar para poder recuperar um cliente perdido. Dica 4. Escolha o melhor canal. A falta de comunicação é um dos principais motivos que fazem os relacionamentos terminarem. E no mundo dos negócios isso não é diferente. Quando um cliente fica muito tempo sem receber uma ligação ou uma mensagem sua, pode ter certeza se o seu concorrente está fazendo isso. Mas o que fazer quando esse cliente já não está mais na sua base? Bom, nesse caso você vai precisar correr atrás do prejuízo. Mais do que saber o que falar é por onde contatar. Existem diversas ferramentas no mercado que podem te ajudar a reatar esse relacionamento. Essas ferramentas vão desde um simples telefonema até um envio de SMS em massa. Falando nisso, o SMS é uma das ferramentas mais utilizadas quando o assunto é relacionamento com o cliente. Com essa ferramenta, o usuário recebe em tempo real suas mensagens, podendo interagir com elas. Se você quiser saber sobre o envio de SMS e como usá-lo, eu vou deixar um conteúdo exclusivo aqui para você consultar que eu tenho certeza que vai te ajudar. E aí, gostou desse conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. É isso aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho